Eu sei, minha mãe tá vindo aqui pra casa agora e eu vou dar um susto nela Só que eu vou assustar ela com um presentão Assustou? Nossa, meu Deus do céu Pelo menos a senhora eu posso assustar meu pai Com o coração Uma lembrancinha pra senhora aqui Nossa, gente, uma cafeteira Agora a senhora podia entrar na Americanas e comprar um presente pra mim também, né? Do dia dos fios Não, porque não existe o dia dos fios, né? Dia dos fios é todo dia, né? Eu aproveitei as ofertas de dia das mães na Americanas e como vocês viram, eu comprei uma cafeteira de presente pra minha mãe pelo site da Americanas Mas também dá pra vocês comprar pelo app da Americanas e também pela loja da Americanas E pra minha mãe, que sempre fez de tudo pra mim Esse é o mínimo que eu poderia fazer por ela, né? Feliz dia das mães, meu filho Obrigada, obrigada, obrigada